Oi pessoal, muito boa tarde! Chegamos aonde o seu dinheiro rende pra você comprar mais. Estamos no Central Supermercados e sem perder tempo eu vou dizendo, o Central cobriu todos os preços da concorrência. É verdade, pra você não gastar dinheiro, o Central corre a concorrência e vende mais barato. A gente tá aqui no Hortifruti, mas eu vou mudar tudo e você quer ver como o Central cobra oferta? Quer ver quanto é que você tá pagando do leite? O leite por aí tá quase 3. Aqui no Central você vai pagar só R$ 2,87 do Pantalate. R$ 2,87 tem todos os tipos. Quer arroz com preço bom? Claro que no Central você encontra por R$ 14,90 tem o Pateco. Pateco tipo 1, viu? Só R$ 14,90. Tem mais cobertura de preço. Isso é o Emporio São João, R$ 16,99 apenas. Emporio São João Safra Velha. Vamos falar rapidinho de cerveja porque tem por R$ 1,98 a Conte Zero Grau. Só R$ 1,98. Assim como a Sub Zero, R$ 1,98. Voltando aqui pro Hortifruti do Central, é só economia, é só preço baixo. Eu conto que tem limão a R$ 2,77. Mangatome ou Mangapalmer por R$ 2,66. Tem também pêssego nacional por R$ 5,98. Tem tomates italianos só R$ 4,95. Você encontra batata na promoção também por R$ 2,88. Cebola nacional, eu tô vendo aqui, apenas R$ 2,45. Tem pepino caipiro, pepino japonês R$ 1,97. E tem também chuchu a R$ 1,15. Quer mais oferta? Eu conto ofertas do açougue do Central pra você. O açougue tá bombando de oferta. Tem colchão duro, pra ter uma ideia, R$ 34,55. O assém bovino só R$ 29,90. Lombo suíno R$ 19,99. Tem pernil suíno por R$ 13,98. Você encontra também peito de frango com osso por R$ 8,99. Quer olho na promoção? A gente mostra pra você também. O Central sempre dá um jeito de fazer com que tudo fique mais barato pra você. Tamo aqui com o Suavit, só R$ 7,59. E se preparem, são ofertas todos os dias. Lembrando, essas ofertas são válidas pra Jaú. De hoje até a próxima transmissão ao vivo da Central da Notícia. O pessoal tá comprando. Olha quanta gente comprando aqui no Central nesta terça-feira. Muita gente comprando. Eu vou até pedir pro Lucas mostrar. Pode mostrar o pessoal aproveitando pra economizar. Porque aqui de fato você economiza. Quer saber de feijão? O pessoal tá pegando feijão. Ó, R$ 10,98 o feijão Ubirama. E o feijão Gamadinho, só R$ 10,76. É isso. Quer mais promoção em arroz? A gente vai mostrar pra você. Agora vamos falar de arroz, né? Tem o arroz Ubirama por R$ 11,98. Só R$ 11,98. O Safra Sul Premium, R$ 18,50. Tem também aqui o outro Safra Sul, está vendo? O parborizado por R$ 19,90. O pateco que nós já te mostramos. Por R$ 14,00, quase R$ 15,00. Tem também o Gamadinho R$ 17,90. O AN R$ 19,90. E o Empório São João, que você já viu e vai ver de novo. O preço imbatível R$ 16,99. Enquanto a gente passeia pelos corredores do Central, o Lucas está entrando aqui no corredor que você encontra papel higiênico. Tem papel, ó, papel fofinho, está R$ 8,99. Vamos passeando. Nós vamos passeando e eu vou falando ofertas pra você do melhor. O Central é o melhor porque eu estou indo até as bebidas. Claro, vou mostrar mais preço de bebida. Ó, lá no setor de frios tem salame na promoção, mortadela, presunto, salsicha, hot dog, lasanha, perdigão pronta. Os tiquens da perdigão também. Tem margarina claybon por R$ 4,98, quali por R$ 6,98. Olha quanta oferta. Tem peixe também na promoção, assim como tem massas recheadas prontas da mesane por R$ 7,95. Viu só quanta oferta e não acabou ainda não. Eu vou mostrar agora pra vocês aqui as bebidas e depois eu vou correr até o outro ponto do Central pra mostrar as ofertas da... Olha quanta coisa boa que eu estou vendo aqui. Viu? Vamos para as cervejas que você quer saber. Tem Império R$ 2,29, tem por um... Olha, essa aqui tá barata, hein? R$ 1,99 apenas a cerveja por um malte. Tem a Mistel por R$ 2,39. Tem a Conte, como eu já disse, R$ 1,98. Tem a Isenbar por R$ 2,79 apenas. Brama duplo malte, R$ 2,98. Antártica Sub-Zero, R$ 1,98. Só R$ 1,98 Antártica Sub-Zero, hein? Tá barato demais. R$ 1,98 Antártica Sub-Zero, seja no fardo com 12 ou seja no fardo com 18. Tem linha de sucos também na promoção. A gente passou aqui a linha Puritita, R$ 3,49. Só R$ 3,49. Viu? Vou falando algumas ofertas enquanto a gente vai atravessar o supermercado, certo? Você encontra a linha Sukita por R$ 3,99. Coca-Cola, um litro e meio por R$ 5,59. É isso, R$ 5,59. Energético Monster por R$ 6,99. Tem água de coco por R$ 5,98. Gatorade só R$ 3,98. Bolacha bônus só R$ 2,29. E agora eu vim parar num corredor que tem coisas que você usa no seu dia a dia, é claro. E tem muita coisa boa na promoção, que são os enlatados. Tem maionese na promoção, da Arisco, pra se ter uma ideia, R$ 3,89 apenas. Você encontra mostarda e ketchup também na promoção. A mostarda da Arisco tá saindo só R$ 3,25. Tem ketchup e ketchup picante da Hellmann's por R$ 7,98. Sabe o que eu descobri também que tá na promoção? O palmito, R$ 9,97, assim como tem sardinha também. Cadê a sardinha? Achamos a sardinha coqueira na promoção, R$ 3,98. Pra acabar, viu, nem esqueci, melhor, até esqueci de falar. Você que tá acompanhando a live, que já compartilhou e tá assistindo, vai poder ganhar. Hoje tem sorteio pra você, hein? É um fardo de cerveja. Um fardo de cerveja pra você, antes de eu mostrar pra você mais algumas ofertas. Tem tarantela R$ 1,45, só R$ 1,45. E como hoje, tem elefante ali também na promoção, levando mais, pagando menos por R$ 4,98. Eu contei o preço da Sub Zero hoje, não contei? A Sub Zero, não falei quanto é que ela tá custando? A primeira pessoa que respondeu, a partir de agora, quanto é que tá custando a Sub Zero? Aqui no Central, que faz seu dinheiro render muito mais, ganha um fardo de Sub Zero. Tá valendo! Respondeu primeiro, ganhou joinha da Central, entra em contato com a página. E aí é só vir e economizar e aproveitar pra retirar seu prêmio. Aqui no Central, você faz as compras com alegria, com felicidade, porque todo mundo te trata muito bem e você só encontra a promoção. E aliás, como eu disse, é promoção em todos os setores. Já respondeu? Se não, hum, tá barato. Então, R$ 1,98, aproveita. Aliás, só que você encontra esse preço. Ofertas, todos os dias, é no Central Supermercados, onde o seu dinheiro rende muito mais. E essas ofertas e muitas outras que você encontra nos nossos stories, são válidas. Até a nossa próxima live. Entendeu? A gente se encontra! Tchau, tchau!